Tivemos aqui a fazer alguns vídeos hoje, a mostrarmos algumas cenas da banda, notícias da banda E para terminarmos a nossa noite, temos aqui um vídeo de uma irmã que denuncia uma prática Feita pelas empregadas em Angola É uma prática que foi denunciada pela nossa mana E nós vamos ver que temos aqui um vídeo para nós podermos conferir a denúncia Tem a ver com desvios de comida, desvios de... essas coisas, assessores de casa Não estamos a falar de desvios monetários aqui assim muito grande como fez o Zenon Ou a família dos santos ou qualquer coisa assim Estamos a falar daqueles desvios do povo que está a sofrer Pela pressão social que se encontram E as nossas manas estão a ser esforçadas a baixarem os seus caráteres E também a se encontrarem em posições que têm que roubar É para vamos ver aqui o vídeo Sem demora, é para vamos ver lá o vídeo É assim pessoal, olá, tudo bem com vocês? É assim que muitas empregadas nos roubam A minha empregada, abre Mariana vem Vem como é que elas são, como é que elas fazem Olha aqui, olha, olha aqui Não, não, não Não grita Mariana, olha Olha, olha, filma bem Mariana, filma Para verem, olha pessoal Eles mesmo são um gato Isso é para prejudicar Não, não, não Vê como nós roubamos Vamos ver se tem mais Meu Deus Vamos ver se tem mais Meu Deus Continua mexendo lixo, Leida Pessoal, vamos ficar atentos com as nossas empregadas Porque isso é complicado Já não tem Agora vamos meter no saco Uma pessoa a quem eu confio Praticamente eu não te trato, minha moça Como uma empregada na minha casa Não te trato como uma empregada na minha casa Você mesmo pega os frescos Escondem, tá vendo? As técnicas que as empregadas usam agora Põem no meio de tanto lixo Do lixo de casa Amarram já o lixo Colocam ali Onde pegam Colocam o saco de fresco E metem, vê Vamos ver o que você faz A arca Por isso é que a minha Ultimamente eu não como nessa casa Como é que a arca fica vazia? Fica vazia por quê? Porque a empregada Coloca fresco Mistura um monte de frescos A ver, como podem ver no vídeo Um monte de frescos E coloca nesse saco de lixo Amarra o saco de lixo Como podem ver o saco de lixo E coloca na porta Pra ir deitar fora Epa, família boa É o seguinte Minha irmã Minha irmã Minha irmã Minha irmã É o seguinte Vocês tem que entender Quanto é que você tá a pagar Tua empregada em casa? Há pipos que Há pipos que estão a pagar Trinta mil Vinte mil Quanzas Ou qualquer coisa assim Pra suas empregadas E a A situação tá difícil pra todos E a Não se diz que vamos Receber trabalho e roubar Isso aqui não deveria ser visto assim De uma maneira que Vamos julgar as empregadas Porque ela também não vai sair da casa Com intuito e derrubar quem? Derrubar carne Desviar carne Vocês quando fazem os vossos áudios Ficam reclamando Nas redes sociais Que a situação tá difícil Que Não há salário Não há dinheiro Não há nada Imagina só aqueles que Têm que vir limpar tua casa Aqueles que são as barras Aquelas que têm que fazer Aqueles trabalhos ali Que você não tem tempo de fazer Por causa do teu dinheiro É isso Minha irmã Eu sei que eles mesmos Vítimas De um De um desvio De um desvio De carne Mas vamos ver o seguinte Isso é só mais uma prova Que o povo angolano Tá se submetido A coisas que eles nunca imaginaram Essa senhora Uns anos atrás Ou Numa situação melhor Ela não podia até Ter roubar carne A situação apertou Pra todo mundo Até Ter roubar carne É o seguinte Família Desejo melhor Pro Natal em Angola Desejo melhor pra essa família também E que É pá Tentando ver o porquê A razão que ela fez isso Não te roubou A tua agilera Não te roubou Não te roubou O teu telefone Não te roubou Nada assim Com muito valor Como por exemplo Aliás que tá Tem desvio Desvio de carne É pá Tá fixe né Mas é a minha opinião Minha irmã Tá vendo né A situação tá difícil mesmo O angolano tá viver Uma situação precária Em Angola E pra muitas Que tem esse tipo de trabalho Vocês que são chefes Vocês às vezes esquecem Que deitam muita comida fora E às vezes A empregada Agarrou esse hábito De buscar O bocadinho Que ela pensa Que vai no lixo Pra levar Pra suas crias Pra sua família Eu não vejo isso Como um ato Diabólico Eu vejo isso Como um ato De necessidade Se o teu dinheiro Desaparecesse O teu telefone Qualquer coisa Assim de valores Ou não acho que Ia estar fazer esse vídeo Acho que Podia chamar PGR E coisas do gênero Pra lançar Uma investigação Contra a tua empregada Mas é carne Minha irmã É carne Até carne Dá pra te fazer Você sair mesmo E fazer uma Uma grande reivindicação Dessa Cuidado com as empregadas As empregadas Minha irmã Aumenta o salário Das empregadas Da tua empregada Lhe dá mais um pouco De necessidade Pra você saber Que se você está Lhe pagar 28 mil Ou 31 mil E quantas A situação está dura Pra ela Você não está a ver Como é que os preços Estão altos Minha irmã É nesse momento Que temos que ser humanos Mostrar a carne Porque estão a desviar a carne Para ainda falar Dos desvios Dos milhões Que estão a fazer Angola Faz vídeo Reclama Família Está fixo Boa noite O desvio Da carne Da empregada Coisa mínima Boa noite